Ted, dia 4, tá no dia 4, ó lá, todo mundo sendo saudável, fazendo os exercícios, ó, corrida, ó lá, todo mundo, todo mundo, não, o que é isso? Porra, cara. O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.